Você apareceu, meu coração sorriu Você se apresentou, a minha dor partiu Deu luz ao meu caminho, não me deixou sozinho Provocando em mim sintomas de amor Era tão secreto no meu coração A emoção pulsou mais forte que a razão Foi quando dei por mim, estava me declarando Tentando descrever coisas do coração O tempo foi passando e a paixão firmou em mim Pra esse sentimento eu digo sim Você me abraçou quando chorei E me deu a chance de sorrir Quando eu pensei que esse tal amor não era para mim Então percebi que era só você Bem, eu vim ajudar o seu pai com os tecidos Era muita coisa pra ele carregar sozinho Foi muita gentileza Onde eu coloco? Deixa que eu guardo Sabia, Jéssica? Que ela aí se saiu muito bem como negociante Nossa, que coisa boa Meu pai sempre diz que um bom negociante nasce assim Depois, claro, vai aprendendo mais Isso mesmo Nascemos com esse dom E vamos aprimorando E saiba, Laís, que eu fiquei muito impressionado com as suas habilidades Imagine só Laís vendeu nada mais, nada menos do que quatro vestidos em uma tarde Nossa, eu não vendo dois o dia inteiro Pra você ver Laís convenceu uma cliente unha de fome Que nem mesmo eu conseguiria dobrar Isso é que é talento Isso é que é tino para negócios Também não é pra tanto Mas eu fico até encabulado Não fique Porque estou falando a mais pura verdade Laís, você e meu pai chegaram justamente na hora que eu estava colocando o jantar na mesa Por que não janta conosco? Ah, mas que ótima ideia Aceite Uma maneira de eu retribuir a ajuda que me deu no mercado Aceito Mas não como pagamento Foi um prazer a de dar Eu aceito porque pra mim é uma alegria estar na companhia de pessoas tão agradáveis Sentem-se Hoje eu tive uma conversa bem interessante com o nosso novo César Zarei Ele está reconhecendo o quanto Deus é poderoso Que bom Talvez ele possa se redimir do seu erro e se integrar bem a Israel Isso é o melhor que pode acontecer Isso se não for mais um golpe dele Essas pessoas já provaram ser ardilosas, pai O Miru está certo Zarei chegou aqui mentindo, enganando E nada garante que ele não vá voltar a mentir Afinal, ele é um cananeu Mentir não é uma característica somente de outros povos Axa Os hebreus também mentem Lamentavelmente Seu pai está certo Mesmo sabendo das leis de Deus Alguns hebreus optam por praticar mentiras pequenas e grandes todos os dias Assim como qualquer outro homem Um cananeu também pode abraçar nossa fé Prova disso é Raab e sua família Quem sabe Zarei não vai pelo mesmo caminho Só espero que o senhor esteja certo, meu pai O que era essa, pai? Vocês não vão acreditar O filho de Raab foi raptado Não pode ser? Quanta crueldade, roubar um bebê Raab deve estar preocupadíssimo Vamos precisar de toda ajuda possível Temos que encontrar essa criança Por favor, filho Convoque seus amigos guerreiros e vá com eles Vá escolher a volta da tribo Claro, eu vou agora mesmo, meu pai Eu também vou convocar guerreiros e seguir em outra direção Se cada grupo for por um lado Poderemos encontrar pistas mais rápido Concordo, não vamos perder tempo Eu vou com você, meu amor Jéssica, é melhor não Pode ser uma busca arriscada É possível que cananeus tenham pego boas Ai, Deus, tenha misericórdia O seu pai mesmo disse que vocês vão precisar de toda ajuda possível Nós, mulheres, também podemos ajudar Jéssica tem toda razão Nós não podemos ficar de braços cruzados Eu concordo, eu também quero ajudar Tudo bem Mas tomem cuidado, por favor Os cananeus estão cada vez mais audaciosos, Noemi Atenção redobrada, mulheres Ficaremos dentro do limite do acampamento Assim estaremos protegidas Então vamos Vamos, Jéssica Vamos Vocês estão procurando o bebê também? Que bebê? O bebê de rabia que foi raptado Que horror Nós não sabíamos Meu pai está procurando flor Não, não, nós estávamos indo até as ovelhas que estão passando aqui perto Mas como que o bebê de rabia foi raptado? Não sabemos dos detalhes ainda, Daniel Só sabemos que o pequeno boas sumiu de dentro da tenda Eu e o Gabriel vamos ajudar a procurar também Melhor irmos cada um para uma direção Está bem, vamos fazer isso Vamos, Jéssica A rabia deve estar muito nervosa Vamos de pressa para o bebê Para mim também podemos achar as flores Está bem, filha, vamos Não é possível Ele tem que estar em algum lugar Vocês foram mesmo os cananeus, Jéssica Levaram o bebê para Jerusalém Não diga isso Nós precisamos encontrar boas Vamos continuar Escuta O que? Um bebê É ele, só pode ser boas Mais! Cananeu imundo! Sou covarde Não tem coragem de roubar uma criança Dê mais um passo Fica onde está, maldito! Ele está vivo, mas muito ferido Vamos, Eru Vamos logo devolver o bebê para a rabia Vamos! Esse animal está fora de combate Talvez nem sobreviva Encontramos O que está com seu bebê? Meu filho! Meu filho! Meu filho! Boas, como ele está ali? Ele está bem? Está bem, minha mãe Parece que está bem Só está com uma marca estranha Uma marca estranha na testa Isso é um sinal Que ele estava sendo preparado Para ser sacrificado Estou muito, muito orgulhoso de você E onde foi que vocês encontraram o bebê? E com quem? O bebê estava com o estrangeiro, Hakal Josué, ele estava pronto para sacrificar Boas aos seus deuses Não, não Ele não pode ter agido sozinho Como você pode ter certeza disso, Rabe? Eu só deixei meu filho sozinho aqui na tenda Porque Hakal Vamos interroga-lo para esclarecer tudo Nos leve até o lugar onde tudo aconteceu, filho Claro, vai, agora mesmo, vamos Ele está morto? Não só desmaiado Está muito ferido, pode não aguentar muito tempo, Josué Vamos levá-lo já para a tenda de darda Ele não pode morrer antes de confessar quem foi seu cúmplice Me ajude Isso não vai ficar assim Ele pede que a senhora Amara vá imediamente para a tenda de darda Mas nessa hora? Por quê? Também não estou entendendo Eu já ia me recolher É que o gibionita Hakal foi pego cometendo um crime gravíssimo Ele ia sacrificar o filho de Rabe aos seus deuses O que é isso? Quando eu digo que esses estrangeiros são um perigo, ninguém acredita Infelizmente, para conseguir salvar a criança, ele está muito fraco Mas insiste em falar com a senhora Amara Estranho Nem olhe para mim Eu também não estou entendendo nada Vamos todos para lá Rabe, depois de tudo que passou hoje, você deve descansar Eu preciso tomar um pouco de ar fresco, Aruna Além disso, Boaz agora está sendo muito bem cuidada Lila Lila, nos acompanhe também? Claro que sim Por que eu faria isso? Você está preso, Bogotá Preso Por favor, não resista Não queremos nenhum tipo de violência, mas usaremos se for preciso E por que eu estou sendo preso? Não entendo, não fistada São ordens de Josué O que você fez foi muito grave Raptar uma criança para um sacrifício Vai pagar por isso com sua vida, Bogotá Vocês estão cometendo um grande erro E eu não tenho nada a ver com isso Não cabe a nós decidir Iru Vai avisar ele a Zá Eu fico aqui esperando ele sair Está bem Se bem que eu duvido muito que isso aconteça Bogotá 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 roubou a espada de Isaac Correu para entrar no tabernáculo E no caminho gritou que queria ferir Finéas Me ferir? Sim Mas eu não sei o porquê Ele parecia muito furioso com você A impressão que tive é que ele queria fazer isso há muito tempo, Finéas É como se ele Se não quisesse morrer sem antes de fazer algum mal Isso é muito grave Você correu o perigo durante muito tempo, meu filho Eu jamais podia imaginar uma coisa dessas Bogotá sempre me pareceu tão sincero Tão disposto a aprender De certo Estava fingindo para te atingir na primeira oportunidade Eu não consigo imaginar O porquê desse ódio por mim Eu sempre o tratei com respeito e amizade Também estou intrigado Uma tragédia poderia ter acontecido Ainda bem que Deus chegou a dor E agora? O que fazer? Vamos ao tabernáculo imediatamente Vamos Eu estou arrasada por causa da Aruna Mas também com muita pena do Zaquio Ele é soldado honesto, de bom coração Sem dúvida Ele não teve a intenção de flechar a Aruna Só pode ter sido um acidente, meu pai Todos concordamos nesse ponto, filha Mesmo assim ele será punido A questão não é essa, filha Mesmo que não tenha havido intenção Alguém da família pode querer vingar a morte E não há o que fazer a respeito Quando alguém causa ferimentos ou morte Mas por ver o marido nessa situação É verdade Ele se amou tanto Assim como Josué amava Aruna A família da vítima tem o direito E não há o que fazer o rio Eu vou saber alguma coisa, Josué Descansar um pouco Vou trazer pão e leite Rapidinho Eu ajudo muito Não precisa da minha Eu não tenho fome Eu não vou aguentar comer Eu quero continuar ajudando Nas buscas por Aruna Há dezenas de guerreiros Procurando por toda a extensão do rio, Josué Você precisa descansar um pouco Você está muito abatido Caleb, eu não vou conseguir ficar aqui O rio é tão grande Aruna pode ter conseguido Se segurar em alguma pedra Ou em algum capim das margens É verdade, Axa Josué está certo em se manter firme Em sua fé Aruna sempre foi uma mulher tão forte Obrigado, Aruna Eu vou agora mesmo Salmo 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 Que bom você está de volta Como foi lá, Josué? Me informaram que estava aqui Josué, eu vim direto Preciso de falar com a agência Onde está o tiniel? Nossa, parece contente Tia, estou nas nuvens, Jéssica Eu tenho uma novidade Tanto pra contar Pelo dia Isso parece ser uma coisa muito boa Ah, muito boa e pouco É maravilhosa, na verdade Pra aliviar um pouco da agonia Que eu tenho passado Por causa de Aruna Deus me mande Nós estamos todas precisando de boas notícias Eu acabei de descobrir que eu estou grácia Preciso espalhar essa notícia E minha mãe falha mesmo Viu amanhã julgar o inteiro E se ela sabe da sua grande Que você vai Tá gelo, irmã É maravilhosa, eu não acho que eu vou fazer Pelo dia Meu nome mesmo É maravilhosa, é maravilhosa E deve ser exultante Com a notícia Ah, vocês sabem como ele é Ele, só que não ficava insisto Não, não, não Não, não Hoje é vago Não, não, não Não, não Eu não tenho mais opiniões Sim, eu tenho mais opiniões Não, não Não Não, 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 não Aksa? Aksa? O que foi, Iru? Jéssica? Como está? Comigo tudo bem. Acho que com você parece que não. Está muito difícil aceitar o que aconteceu com a Tineu. Todos nós ficamos abalados, Aksa. Mas você não pode ficar nesse abatimento para sempre. Jéssica e eu queremos te levar para passear, para se animar um pouco. Obrigada, mas eu não tenho vontade. Aksa? Infelizmente, ficar chorando não vai trazer o Tineu de volta, não vai resolver nada. Você precisa se distrair um pouco, minha irmã. Não adianta. Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu. Por que não vai até naftalho com a gente? Vê pessoas, ouvir um pouco de música. Se você não gostar, voltamos logo. O que acha? Vamos. Vamos. Aksa, Iru e Jéssica. Que bom vê-los. Tá bom. Sei que o momento que estamos passando é bem duro, mas fizeram muito bem em vice divertir um pouco. Vai ser bons. Aksa, Iru e Jéssica. Vocês foram muito gentis de terem me trazido até aqui. Foi um gesto muito bonito. Você merece, minha irmãzinha. Você merece. É muito bom saber que eu tenho uma família que gosta de mim. Vem que se preocupem comigo. Não sabe? Vamos. 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 O que é com você, Iru? Parece nervoso. Verdade. Eu... É que eu tenho algo muito importante pra dizer. Jéssica, por favor. Jéssica. Você aceita casar comigo? Diz que sim. Eu seria o homem mais feliz desse mundo. Claro que sim. Será uma honra me casar com você. Vou te fazer muito feliz. Eu prometo. Você não vai, Iru. Mas como assim, Sr. Elias? O senhor não concorda com o nosso casamento? Claro que sim. Pelo contrário, Iru. Tenho muito gosto. Sempre aprovei a união de vocês. É que eu queria ser o primeiro. Não é só você que quer construir uma vida ao lado da mulher que ama. Passei muitos anos sem saber o que era amar. Mas agora que estou amando novamente, você... Você aceita? Aceita, Elias. Pai, parabéns, meu pai. Parabéns, Laís. Parabéns para vocês também, minha querida. Temos que fazer uma grande festa de casamento. Se vocês concordarem, podemos celebrar as nossas bodas no mesmo dia. Ai, imagina que bonito. Pai e filha casando no mesmo dia. Seremos a família mais feliz de toda a Israel. Poderia ter feito uma escolha melhor. Nós gostamos demais da chance. Eu também, Sra. Noemi. Eu digo mesmo. Parabéns aos dois. Parabéns por esse importante passo. Que esse casamento lhes traga muitas, muitas alegrias. Também estamos muito contentes, meu pai. Oh, meu filho, como é bom. Eu te vi crescer, amadurecer. E se tornar esse grande homem de valor que você é hoje. Agora, você tem novas responsabilidades para assumir e cuidar da sua própria família. Eu também presenciei o amadurecimento do Iru. Assim como ele acompanhou o meu. Nós dois passamos por situações difíceis. Fizemos algumas escolhas erradas no passado. Mas conseguimos mudar. E seguiu o rumo certo. E eu estou muito animada com a nova missão que me foi dada. Ser uma boa esposa. E fazer o Iru feliz. Ah, vocês são dignos de muita admiração. Conseguiram superar as dificuldades. Se tornaram pessoas melhores. Vocês merecem o prêmio. De estar juntas. Obrigada, Sr. Caleb. E eu também tenho mais uma novidade. O meu pai também vai se casar com a Laís. Que notícia boa! Teremos uma festa de casamento dupla, meu pai. Depois da batalha com Jerusalém. Teremos motivo de sobra para comemorar. Dois casamentos, Dormir. E uma grande vitória. Não sei, minha irmã. Tem nada para nos dizer? Claro. Me desculpem. Eu estou muito feliz por vocês. É de verdade. Sexta, quarta ou três, Jans. Eu lembrei do Tinhel. Se ele estivesse aqui, nós poderíamos nos casar no mesmo dia. Seria um casamento triplo. O Tinhel ia amar essa ideia. Minha filha, não chore. Lembra do que conversamos? Tenha fé. Hoje é Iru, Jéssica, Elias e Laís que estão comemorando. Mas amanhã vai ser você. Creia nisso, Axa. Me desculpem. Eu não quero ser egoísta, mas... É que dói tanto. Pô, minha amiga, não tem problema. Nós entendemos perfeitamente. Estamos aqui para te dar total apoio. Minha irmã. Lembra quando eu fiquei preso em Hai? Assim como Deus fez um milagre e me trouxe de volta. Ele fará o mesmo por Otinhel. Sem dúvida. Tudo. Então. Não fique assim, tá? O verdadeiro criminoso, esse sim, merece ser castido. Ele disse, ó, o maior desafio de Israel até agora. Vamos enfrentar a força de cinco reinos aliados. Estamos nos preparando há muito tempo para isso, meu pai. Se o desafio é grande, a glória da vitória será maior ainda. Assim é que se fala, meu filho. Vamos vencer com Deus a nosso lado. Vamos conseguir. Se me permite, meu senhor. Salvos. Vencer a guerra é importante. Mas voltar para os braços da família também é. Não se preocupe, minha mãe. Nós voltaremos. Eu tenho o melhor motivo do mundo para voltar. Eu não posso morrer antes de me casar com a mulher mais linda de Israel. Não pare com isso. Estamos falando sério. Nós vamos morrer de preocupação. Também estou falando muito sério, meu amor. Como eu queria que o Tiniel estivesse aqui também. Não, meu filho. Quero que você saiba que você tem me dado muito orgulho. Obrigado, pai. Espero que continue assim. Farei de tudo para não te decepcionar no campo de batalha. Será muito bom contar com a sua experiência num confronto tão difícil. Eu digo mesmo, meu filho. Da sua juventude e da sua força. Juntos formamos uma dupla trânsito. Os caralheiros não sabem o que os aguardam. Eu vou contar o filho também. Eu vou contar o filho também. Antes de partir, eu quero te dizer que... Eu quero te agradecer muito. Muito. Por tudo bem que você tem me feito. Se hoje sou um homem mais maduro. Se tomei jeito nessa vida, grande parte é por você, meu amor. Eu digo mesmo em relação a você. Você me ajudou a me enxergar. A ver o meu real valor. Oh, meu amor. Eu só espero que quando tivermos os nossos filhos... Eles não dêem tanto trabalho quanto eu dei ao meu pai. Isso ele está dizendo, Jéssica. Eu não vou negar. Nem digam uma coisa dessas. Já imaginaram se nasce um guerreirinho teimoso que nem o meu? Eu não quero nem imaginar. Eu estou brincando, meu irmão. Eu desejo todo sucesso na guerra para você e para o papai. Que vocês voltem. Com saúde. Obrigado, minha irmã. Obrigado, Axel. Estaremos aqui orando para que Deus os oriente em cada movimento. E que os traga de volta o mais breve possível. Ai, monar, meu amor. Está na hora. Vamos em frente. Busca da vitória, meu pai. Busca da vitória. Deus vai cuidar deles. E também do Atiniel. Eu sei o quanto ele gostaria de estar presente agora, neste momento, com o papai e com o Iroo, os acompanhando. Vamos orar por todos eles. Tudo vai acabar bem. Eu vou voltar, eu vou voltar.